Música Olha a linha galera, se der um olho meu filho, perde a frente aqui ó Aí já era, faz igual o Rafa Cranhão Ó o Brunão, dando mole ali ó Por isso tem que ter o raio Aí o Rafa cai, ninguém sabe Ainda bem que todo mundo falou Chega na câmera hein cabelinho Agora eu passei na Valdão, o Rafa funciona? Pô essa trilha é muito massa né irmão, aqui é por onde a galera sobe O pessoal olha Vamos lá, vamos lá o Rafa ele pra onde? Vamos lá, vamos lá 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 Leva lá embaixo, abrindo Toma na cabeça Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. 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 Vamos lá.